A negação da proposição, se faz calor em campo bom, então, os parques estão cheios de pessoas felizes, é? Vamos lá, pessoal, vamos ver se você acompanha as aulinhas do Matemática para passar. Qual é a regrinha para negar o C, então? Coloca aí no bate-papo para mim, vou até molhar a palavra agora. Vamos lá, qual é a regrinha para negar o C, então? E aí, pessoal, qual é a regrinha para negar o C, então? A regrinha é tudo lindo, né? Já está na boca do povo, né? Qual é a regrinha para negar o C, então? Vou colocar aqui em cima. É o Mané. O que significa o Mané? Mané, ó. Mantém a primeira e nega a segunda. Lindo? Então, para quem não sabe ou para quem não lembrou, vou colocar aqui novamente, ó. Qual é a regrinha para negar a condicional? É o Mané, ó. Mantenha a primeira e nega a segunda. É o Mané. Ó, Mané. É o mnemônico para a gente gravar. O que significa o Mané? Mantém a primeira e nega a segunda. De boa, né? Já tem que estar com isso no sangue, né? Você não pode errar esse tipo de questão. E sempre cai nas provinhas. É muito recorrente esse tipo de questão. Então, vamos lá. Vamos aplicar agora a regrinha. Primeiro passo. Vamos trocar. Vamos trocar o C, então, pelo E. Primeiro passo. Vamos trocar o C, então, pelo E. E depois, vamos colocar o Mané para jogar. Que parada é essa, Marcão? Vamos colocar o Mané para jogar. É exatamente isso que eu falei. Vamos manter a primeira. Você vai manter a primeira, a primeira parte. E vai negar a segunda. Negando a segunda, como ficaria? Olha, os parques estão cheios de pessoas felizes. Negando, negar é inverter, não é isso? Como ficaria a negação? Os parques não estão cheios de pessoas felizes. Agora, fazendo a leitura da negação, como ficaria? A estrutura já está aqui, nem sujou a prova. Faz calor em campo bom. E os parques não estão cheios de pessoas felizes. Com certeza tem isso aí nas opções. Qual é a resposta correta? É a letra A. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática e raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tentira dúvidas, abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferencial. Então chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e pra cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.